Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no canal Sítio Família Rosa. Pessoal, hoje eu estou inspirado, estou empolgado demais porque eu fui chamado para fazer um vídeo aqui em São José dos Campos, na cidade que a gente morava, no bairro do Majestic, aqui na Zona Leste. Pessoal, pensa na propriedade maravilhosa, você que quer uma propriedade que não fique longe da cidade, aqui tem uma área de 11.200 metros, toda pronta, toda produzindo, é a coisa mais linda. Então eles produzem verduras, legumes e frutas para vender. Então igual ele estava me explicando aqui, o seu Joaquim, tudo que ele produz aqui ele vende. Então você que quer vir para um lugar desse, mexer com terra, num lugar, a propriedade plana, gente, tem três nascentes, eu nunca vi uma coisa dessa assim, pertinho da cidade, a gente parece que até nunca mais vai encontrar isso, mas aqui tem. Então nessa propriedade tem três nascentes, tem riozinho, muito lambari, perguntei para ele até que se foi ele que soltou, ele falou assim que não, que é natural. Eu estou apaixonado nesse terreno, pessoal, isso sim é morar na roça, isso sim é cuidar e plantar de tudo. Então é um prazer para mim estar fazendo esse vídeo, poder divulgar esse lugar tão maravilhoso e dividir com vocês, né, essa propriedade linda. Então é uma propriedade, gente, ela é completa. Tem casa, canil, tem jabuticabeiro, só jabuticabeiro tem 14, para vocês terem noção, e é gigante. Galinheiro tem tudo, 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 tudo que vocês imaginarem. Então, antes da gente ir para o vídeo, vai lá, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aí o que vocês estão achando, comenta a melhor parte da propriedade que vocês mais gostaram, que vocês mais gostaram ou que vocês não gostaram também, está tudo bem, está tudo certo. Então, pessoal, bora para o vídeo. Gente, olha a vista desse lugar. Olha, antes de mostrar para lá, que é maravilhoso, vocês querem mostrar essa parte aqui, a parte dos fundos da propriedade, que hoje eu vim gravar aqui no fundo. Geralmente a gente grava lá do início, mas essa aqui eu vim aqui dos fundos, que o fundo, gente, dá vontade de ficar morando aqui e nunca mais sair daqui. Que coisa mais linda, vocês vão ficar encantados. Olha só o cuidado. Às vezes, para a gente ter um lugar, uma matinha assim, todo mundo já pensa em cortar. Olha só, eles limparam sem cortar as árvores e ficou um bosque limpinho, tão lindo. Isso aqui tem tanto lambari, gente, que na hora que nós chegamos aqui estava pulando. E olha só, que coisa mais linda. Então, como choveu, a água não vai estar tão limpinha, mas ele estava mostrando ali para mim, falando que aqui fica limpinho. Então, olha só, que coisa mais linda. Então, a cerca é aqui de divisa, né? Vai até aqui no canto, deixa eu mostrar para vocês. E hoje eu estou aproveitando, né? Postar os vídeos. Vocês já acabaram de assistir um aí também. E hoje eu já vou soltar mais esse, né? Porque aproveitar a internet boa aqui. Depois eu continuo gravando lá em Cunha. Gente, fica em São José dos Campos essa propriedade. Então, claro, né? Que vai mudar muito o preço. Olha, lá estamos lá em Cunha. É um lugar maravilhoso, mas ainda não é tão valorizado quanto aqui. Então, aqui qualquer cantinho que você vai comprar é um absurdo de caro, né? E essa propriedade, pessoal, pelo tamanho, pelo lugar produtivo que ela está num preço muito bom. E conversando aqui com o proprietário, pessoal, eles aceitam permuta com sítio, com terreno que seja maior que esse, às vezes numa roça. Preferência, jambeiro, nessas regiões aqui mais próximo. Então, jambeiro, aqui, nessas regiões aqui, eles aceitam permuta, tá? Casa, se for um sítio, se for um lugar que a pessoa, às vezes, quer vender uma área maior e quer vir para uma área menor. Porém, produtiva tanto quanto, isso aqui está impecável. E também aceita proposta, pessoal. Eles querem vender mesmo. Então, eles, porque eles trabalham com plantação de verduras, olha só, de repolho. E aí, eles querem ir para uma área maior. Então, já dá para vocês terem noção do quanto isso aqui é produtivo, né? Olha só. Que coisa mais linda, lindo, lindo, lindo. Tem tudo aqui. Então, gente, não percam essa oportunidade. Pessoal, de fruta, aqui tem tudo que vocês imaginarem. 14 jabuticabeiras, tem cana, capim, maçã, 3 nascentes, que eu fiquei bobo com as nascentes deles. Esse vídeo vai ficar longo. E vocês vão aí assistindo. Deixa seu like, comenta o que vocês estão achando. Gente, eu estou me sentindo lá em Cunha. De vir para um lugar, né? Olha aqui, isso aqui tudo é plantação de... Ele falou que é geló. E aqui também. Pessoal, eles cuidam mesmo de roça. Eles gostam, eles fazem por amor. Olha só. Que espetáculo. Olha assim o terreno deles. É cheio de árvore. Nem parece que a gente está na cidade. Lógico que não é dentro da cidade, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente está... E estamos aqui pertinho da Carvalho Pinto. Então... A gente está próximo a Carvalho Pinto. Isso aqui é abóbora. Abobrinha de árvore. Já colheram muito aqui. Como eles vendem, né? Então vai produzindo e já vão tirando. Olha só. Deixa eu achar uma aqui. Está vendo? Gente, que coisa mais linda. Eu estou encantado. Olha, o pé de tudo tem aqui. E a água, olha. A vontade. E o tanto de peixinho. Jesus. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha ali. Passando. Está vendo? Então já dá para vocês terem noção que a água é limpa, né? Gente, eu vou demorar nesse vídeo. Que tem tanta coisa para mostrar para vocês. Olha só. Está vendo? Olha ali. E eu lá, né? Na sombra. Pessoal, olha só. Olha. Esse aqui não é um privilégio. Nossa Senhora. Vamos lá gravar mais, Jesus. Eu estou empolgado. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não olho as casas por dentro. Então, quando a gente vem gravar, eu não olho. Eu deixo ser surpresa para mim também. Como é para vocês. Então, eu não conheço nada lá dentro. Nada, nada, nada. Só pedi para ele abrir a janela. Olha a terra. Olha aqui. Olha isso. Olha que coisa mais linda. E o cheiro? Quem gosta de roça, não é bobo, né? Já entende do que eu estou falando. Olha só. Berinjela. Tem tudo. Olha isso. Pimentão. Olha aqui. Tamanho. Olha só. Tem demais. Isso está novinho ainda. Já tem estufa aqui coberta. Olha ali quanta coisa. Vou mostrar para vocês os canteiros de... Canteiro de alface. Para cá tem muito mais coisa, gente. Aqui não faz parte, tá, gente? Aqui eles arrendam. Mas não faz parte. Até aqui, ó. Dessa cerca. Dessa cerca que vai até lá no bosque que a gente estava. Olha só isso. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda do mundo. Olha. Uma roça de alface. Jesus. Gente, vocês têm noção. O quanto eu fico feliz. Quando tem uma propriedade desse jeito para eu me engravar. Olha só. Aqui as nascentes. Olha a cor dessa água. Olha isso. Olha aqui. Olha lá no fundo. É limpo. Olha. Tem peixe. Vamos achar aí. Cisiro. Eu vi. Aqui, aqui, aqui. Tem peixe mesmo. Olha. Olha só. Olha só. Isso aqui é nascente, ó. Está dentro do terreno. Olha só. Ela nasce aqui. E já canalizaram. Então, você tem essas águas. Olha só. Coisa mais linda. E aqui tem outra grandona. Como eu já falei para vocês. Jabuticaba tem 14. Pé de jabuticaba aqui. Então, olha só. Uma propriedade plana, gente. Aqui, ó. É outra nascente. Então, dentro desse terreno aqui tem três nascentes. Se você quiser fazer mais lago. Você pode. Olha só. Não, nasce aqui em cima. Só que eles já tiraram as águas. Então. Está vendo? Aqui tem lago. Pessoal, é uma propriedade que nós... Aqui tem um monte de peixe. Olha só. E o vídeo vai ficar longo. Tudo aquilo lá. A gente estava lá no matinho. Vamos subir lá para casa? Cerola. Tem tudo. Gostei dessa casinha aqui. Que eles falaram que aqui é um... Uma casinha que eles fizeram para madurar banana. Olha só. Está vendo? As laranhas aqui no chão. Olha só. Olha o tamanho. Olha. Laranja baiana. Aqui também tem outro. Pessoal, pensa no sítio que tem tudo. Eu gostei disso aqui, ó. Ele falou que faz de plástico, assim, com o bambu. Depois fecha aqui como esquenta. Ele madura rapidinho. Então, vamos lá. Mostrar essa casa. Pessoal, o valor da propriedade. Já vou contar para vocês. Que vocês já viram aí na descrição do vídeo. Oitocentos mil. E vale. Olha isso. Terreno maravilhoso. Terreno maravilhoso. Cheio de nascente. Cheio de água. Eu vi um lagarto grandão ali. Ó. Cheio de galpão. Tem muita coisa aqui. Olha só. Pessoal, isso aqui eu quero mostrar para vocês. Dentro do galinheiro, tem os jabuticabeiros. Vamos ver se lá é aqui. Olha isso de flor. Vocês vão ficar bobos. Olha só. A jabuticabeira. De flor. Eu nunca vi na minha vida, tanto desse jeito. Olha só. Tudo isso aqui é jabuticabe. Olha. Até no pé. Olha ali. Vocês imaginam. Isso é uma. Galinha. Também tem. Olha só. É uma em cima da outra. É uma loucura de galinha. Galo. Olha aqui de jabuticaba. Meu Deus do céu. Olha só. Gente, está carregado do pé na ponta. Ó. Que belezinha. Olha isso. Um condomínio de galinha. Que legal. Que legal. Que legal. Esse aqui eu vou copiar. Pode ter certeza que eu vou copiar. Olha só. Caso dos galinhas. Olha aqui. Que legal. E é de barro. Gostei demais. Caso de... De type para os galinhas. Gente, olha esse jabuticabeiro. Vou tentar aproximar aqui o máximo que eu conseguir. Olha isso. Nem dá para acreditar que é jabuticaba. Vocês imaginam a hora que esse aqui estiver cheio. Olha. Que espetáculo. Pessoal, o vídeo já está com 15 minutos. Vamos correr. Mas também eu não tenho pressa não, gente. Porque esse aqui tem muita coisa. E não adianta fazer correndo. Quero ver os comentários de vocês. Vou ler um por um. Como eu falo para vocês. Não dá tempo de responder todos. Agradeço a todos que estão indo lá no canal da Zezé. Que eu estou acompanhando. Pessoal, é... Toda vez que eu posto um vídeo novo, eu peço para vocês irem lá no canal dela. Mas assim, vamos ajudar ela. Que eu sofri tanto para chegar nos primeiros mil inscritos. Que hoje eu ajudo mesmo. Então, você que tem um canalzinho aí que quer divulgar aqui. Que eu divulgo para vocês. Só mandar aí que eu vou divulgar sim. Não cobro nada por isso. Pessoal, olha só. Aqui é a chegada. Na propriedade. Ali tem uns cachorros bem grandes. Meu pai do céu. Vamos lá conhecer a casa? Vamos lá para cima. Olha isso. Legal. Zezé, você que vai gostar disso. E tem peixe. Eu já vi. Pessoal, essa aqui é a parte de trás da casa. Vamos lá. Vê se eles gostam muito de bichinho. Olha aqui. Que belezinha. Pronto. Senão eles vão ficar assustados. Vamos lá. Começando aqui fogão de lenha. Olha só. Com o forno. Outro passarinho aqui. Está vendo? Vamos lá. Dar uma passada aqui rápido para vocês. Para vocês verem. Olha só. Cozinha bem grande. Falta ainda forrar, né? Pintar. Mas é bem grande. Aqui já dá acesso. Lá para... Deixa eu ver. Aqui é uma varanda. Grandona. Um banheiro. Olha o banheiro. Está bacana. Está vendo? Então vamos voltar. Aqui tem outro banheiro. Olha só. Está vendo? Aqui é um quarto. Dá licença. Olha só. Que belezinha. Precisa forrar, né? Organizar. Mas... Aqui é uma sala. Nossa. Bem grande também. Está vendo? Aqui é outro quarto. A casa na verdade precisa forrar, né? Pessoal. Mas... Está tudo certinho. Aqui é outro quarto. Todos grandes também. Né? Deixa eu vir desse lado aqui para vocês verem. Olha só. E aí, pessoal? Vamos sair lá fora. Gente, é muita coisa para mostrar. Muita coisa em pouco tempo. A gente não tem muito tempo, né? Os cachorros vão latir, vão enlouquecer ali agora. E eu morro de medo. Olha lá. A proprietária já está vindo. Gente, então, ó. Vai até lá naquele portão, ó. Até lá em cima. Ali, depois dessas plantações aí. É uma parte limpa, né? Você pode estar plantando qualquer outra coisa. Eu morro de medo dos cachorros. Então, eu vou parar por aqui. Está bom, pessoal? Gente, você que gostou desse vídeo, deixou seu like, comentou aí. Se inscreveu no canal. Foi lá no canal da Zezé. Se inscreveu lá também. Vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Agradeço cada um de vocês. Então, um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.